Ei cara, você não pode estar aqui Eita O bicho tá Mas que diabos tá acontecendo aqui? Cadê a Kelly? Cara, a Kelly É grande, mas não é duas, tá? Ai meu Deus, cara Ai meu Deus, cara Olha, cadê o bicho? Oi Olha só onde tá a Kelly Fazer hora extra no cinema Na noite de Halloween foi uma péssima ideia Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal E galera, hoje estaremos na pele de Nika Uma garota que trabalha no cinema Mirage E vai precisar fazer hora extra Na noite de Halloween No especial de terror do cinema Acontece que coisas bizarras Acontecerão por toda a cidade E atormentarão aqueles Que estiverem trabalhando à noite Bem-vindos a Massacre at the Mirage Ou o Massacre no cinema Mirage Um jogão de terror completo Eu já trouxe a demo e foi excelente Acredito que o jogo vai ser também Então bora conferir juntos Já sentando o dedo no like Já se inscrevendo no canal E compartilhando esse vídeo com seus amigos Sem muita enrolação Bora jogar Ok galera, começou O game não tem legendas em português Então como vocês já sabem A versão brasileira é Jube São Paulo Uhum Tem alguém assistindo um programa de terror De Halloween Um lugar cheio de velas Beleza Ó, mais velas Ok Ok Cara, quantas facas Meu Deus, tem até um cutelão de açougueiro Galera Vou deixar o fone no talo Eita A fantasia do bicho Tá A máscara, né Não é a fantasia É a máscara De palhaço do bicho Cara, esse aqui é o covil do assassino Ó O convite Para a noite de Halloween No cinema Mirage Cara, esse aqui é o covil do assassino Certeza Hum, por que que ele mirou tanto no cinema, né Será que a gente vai descobrir alguma coisa nessa história Sobre o passado dele Gostei da lamparina, hein Um formato de abóbora de Halloween Aqui Opa Opa, mais da fantasia dele A fantasia dele parece do Terry Fair, né Aquele art Terry Fair O palhaço do filme Ok Beleza, beleza E o programa de terror rolando Poção de magia negra Hum Cara, já dá pra entender O porquê que ele é um bicho e não uma pessoa Eu acho que ele é uma pessoa que mexeu com magia negra e virou daquele jeito Ok Olha ele sem fantasia A pele toda queimada Parece muito um personagem do Outlast Caramba Ok Meu, sabia que era o covil dele, cara E o programa sinistro rolando Eita Tem uma vítima aqui pendurada Cara Meu Deus, cara Isso aqui foi muito tenso esse começo Ah, olha só Isso Toma essa, seu porcaria Adoro esses minigames Opa Eu também adoro esse tipo de console de mão Hã? Quem será essas horas? Opa Tem de Luna Alô Alô Ah, concessionária do Dylan Como eu posso te ajudar? Oi, belezinha Só queria ouvir sua voz mais uma vez antes do show essa noite Se não é o meu DJ favorito Eu tava ouvindo sua rádio agora Como está a vibe antes do show? Ah, o estúdio tá meio vazio essa noite Você sabe, né? Noite de Halloween é meio esquisito Mas É isso, é o que temos pra hoje E o seu dia? Como foi? Hum Ocupada, sabe Dylan me obrigou a trabalhar até de noite Cheio de coisa pra fazer aqui Não aguento mais olhar aqueles carros esportivos Ah, eu gostaria de me juntar a você logo, logo Vou ver se termina um show mais cedo, sabe? Hum Você vai ter certeza que vai guardar energia pra depois do show? Lá ela Você tá falando com o Billy Knight, ok? O melhor DJ de Crimson Reed, querida Não se preocupe Nós vamos fazer outro show depois desse Ok Agora eu tenho que correr, querida Te vejo mais tarde Eu estarei esperando Boa sorte com o seu show Caraca, então a aluna da concessionária é namorada do Billy da rádio Ok Aqui é o Billy Knight Ok Trazendo pra você o programa da rádio especial de Halloween Ok, então acho que esse programa dele vai ficar falando sobre o que tá rolando na cidade na noite de Halloween Tipo, eventos e tal Legal Ok Opa Opa Do nada, meio que deu uma interferência e um grito Hum, ele parece tão bom Não posso esperar para vê-lo Tá Hum, Dylan me mandou fazer algumas coisas antes de fechar essa noite Eu devo checar aquele quadro branco e ver o que eu preciso fazer Ok Isso eu achei esquisito como terminou ali, tipo, no meio do programa Do nada teve uma interferência e um grito Estranho Hum, parece que a primeira coisa é instalar o bloqueio nos carros esportivos Ok Depois nós temos o que? Lista de coisas a fazer antes de ir embora Hum Murchar os infláveis e guardar na cabana E desligar as luzes dos carros Ok Então tá bom Simbora Simbora, Luna Oh Cara Ó Agora você está entrando em Crimson Ridge Ah, então aqui é a entrada da cidade Tá, o primeiro era colocar o bloqueio nos carros ali, ó Temos três carros esportivos A maioria tá com bloqueio Então, ó Eu acredito que é esse bloqueio amarelinho aqui que eu tenho que pegar Beleza, beleza, beleza Vai Ó, e tem que é bonito, hein Esses carros parecem uns Hot Wheels Ok 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 Foi Tá Mais um aqui, mais um Tá Caraca A Luna deve ter um bração de crossfiteira, hein Porque esse negócio aqui, esse bloqueio de carro Ele é pesado Ó Parafusa Beleza Hum Eu tô reconhecendo essa parafusadeira Eu tô reconhecendo da demo Essa parafusadeira O palhaço usou em alguém essa parafusadeira, cara Pelo que eu me lembre Isso, minha querida Pra cá Pra cá Aê 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 Beleza, beleza, beleza Foi Ok Ok Próximo passo É os infláveis Tá O que é isso? O que é isso? Dá pra desenchar os infláveis? Não dá? Ué O que é isso? Oh Jesus Oh Jesus Oh Cara Isso aqui é um mau sinal Isso aqui é realmente um péssimo sinal Não para aqui não, moço Não tem ninguém aqui Aí, ó Ainda bem que não parou, galera Ainda bem que não parou Segue reto, meu querido Vai embora Ok Dá pra tirar essa daqui? Ué Não tem que desvaziar os infláveis? Será que tem que começar pelo último? Ai Ah Droga Que esquisito isso Como que o carro do sorvete passa tão tarde? Tá Deixa eu desvaziar logo isso E colocar na cabana Tá bom Vai lá, minha querida Vai, minha queridinha Vai dar tudo certo Achei legal Aquele outdoor ali, ó Falando do cinema Mirage Interessante Vai, 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 vai Colocar na cabana Aí, ó Aí, ó Que beleza, ó Mais um Tá Nem vai dar tempo do palhaço chegar aqui, galera De tão rapidinho que eu vou fazer as coisas Ok Acho que ele nem me viu, né? Ele tava focado lá no No cinema Ele foi pra lá Então ele nem me viu Vai dar tudo certo E a gente vai ser uma sobrevivente Dessa noite de Halloween Tem aqui um bilhete Que esquisito, ó Alguma coisa sobre os efeitos Estranho, não consigo ler Ok Agora eu já posso desligar as luzes Cadê? Quadro de energia Aê Desliga Tudo certo Nada Nada demais Mas o que? Objetivo Qual que é o objetivo? Investigue O orelhão Onde que tem o orelhão? Orelhão, orelhão Oxi Por que que o orelhão tá tocando? Isso não é bom, não? Isso é péssimo Alô? 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 Tem alguém aí? Olha, esse é um tipo de pegadinha Isso não é engraçado O que foi isso? Ai meu Deus Para Ah, só um alarme de carro Provavelmente um guaxinim Ou um esquilo Nada demais Tá Próximo objetivo Investigue o alarme Não quero investigar, não A porta tá aqui Vaza, minha filha Ai, galera Ai, galera Vai dar muito ruim Vai dar muito, muito ruim Ok Ok Oxi Oxi O alarme tá morrendo O que que foi isso? Isso não era pra acontecer Malfuncionamento, talvez? Não É aquele cara do sorvete? Não Mas eu acabei de ver ele passando por aqui Investigue o carro do sorvete Ai meu Deus Por que, Luna? Por que, Luna? Ai, cara Tá Vamos investigar Elisa? Onde está o motor? Onde está o motorista? É, minha filha Eu não sei Olha ali na bochecha do palhaço De um lado de uma bochecha tem uma estrela E do outro lado tem uma lua Ai Por que ele apenas parou assim? Ai, não Objetivo Investigue a lixeira Vai, minha querida Corre com o abraço Já chega Quem está aí? Sem mais piadas Já era, Luna? Já era, minha querida? Já era Cara Tava muito cara de que ia dar ruim Tava muito cara de que ia dar ruim Meu Deus Gori, 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 gori Gostei da calça rosa dela de oncinha Ah, Nika Conhecemos ela na demo Ai, por que que eu tenho que trabalhar mais um ano na noite de Halloween? Que saco Ok, tô no estacionamento do cinema então, eu acho Bom, pelo menos o Phil escolheu um dos meus favoritos pra essa noite Nosferatu, é um clássico É, verdade, Nika Nosferatu é um classicão Ah, sim O Ben tá trabalhando comigo essa noite Hum, isso pode deixar as coisas um pouco mais interessantes Meu Deus, a galera toda se pega aqui Bom Melhor eu entrar Meu turno começa logo Ok Ok Rádio Aqui é a rádio do Billy Nossa, eu queria contar pro Billy que a namorada dele foi de vaca Vasco Ok Droga Esse foi meu último cigarro Melhor eu pegar outro ali nos postos de gasolina Tá Ai, tem um ponto de ônibus aqui, minha querida Só pega o ônibus e vai embora Ou melhor, vai embora da cidade Porque olha a névoa desse lugar Se aqui não é Silent Hill Eu não sei o que que é Tá Poço de gasolina do Falcon Será que todo mundo foi de Vasco aqui? Ou ainda não? Espero que não Aberto 24 horas Beleza Entra aqui Olá Senhor Falcon Com licença Oh, oh Olá Tudo bem? Hey, Nika Hey, Nika Trabalhando até tarde no Mirage essa noite Oi Oscar Oi Oscar Ah sim, o Phil sempre faz isso comigo, né? É, pois é Trabalhar assim No Halloween à noite Parece assustador O que que você vai precisar hoje? Ah, eu só vou querer um cigarro e um isqueiro, por favor Ah, claro Segundo Ok Pô, eu levava aquele óculos escuro ali, verde Achei da hora Aqui está São 6,49 Obrigada Oscar Tenha uma boa noite Ok Pega aqui o cigarrinho E agora nosso próximo objetivo Fale com o Ben na entrada do cinema Cara, o nome do posto de gasolina é Falcon Eu achei que o O atendente ali, o dono do posto Seria o Sr. Falcon Mas é Oscar o nome dele Ok Cara Essa vibe está mesmo de que vai dar muito ruim, cara Certeza Ah, esse aqui é o meu paquera? E aí, Ben? Beleza? Trabalhando aqui fora, como eu vejo, né? Hey, Nika Ah, você sabe como é Vou aqui atender algumas almas e fantasmas Ah, certo Halloween é uma noite perfeita para filmes assustadores E eu estou pronta também para as fantasias que vamos ver hoje É, o Phil adora esse tipo de coisa O Halloween é um evento importante para ele todos os anos É, eu posso pensar em algumas coisas que nós podemos presenciar essa noite Ah, verdade Eu estava preparada para assistir um filme de assassino essa noite Mas como eu poderei fazer isso? Vou ter que trabalhar a noite toda É, falando nisso, Nika O Phil disse que a gente tem alguns trabalhos a fazer para já Então você deveria ir lá no escritório dele conferir Ok, vou subir lá Te vejo mais tarde Tá, próximo objetivo Vá até o escritório do Phil Opa Vou fechar aqui, que eu não quero que nenhuma Há uma penada entre Tá, para lá é o cinema Para cá é os O local dos funcionários Beleza, beleza, beleza Vamos subir aqui Opa Opa Janelinha aqui, ó Dá de frente Para o posto de gasolina O que é isso aqui? Ah, tem um armazenzinho aqui, ó Um armazenzinho Telefone Hum, isso é muito bom Já podemos verificando aí onde ficam as coisas Ok Olá, Phil Tudo bem? Nossa, eu sou tão gorda assim, tão grande Não consigo passar na porta? Que absurdo Tem que abrir as duas portas para eu passar Como está indo essa noite, Phil? O Ben disse que você queria me ver Boa noite, Nika Ah, boa noite, Nika Ah, pois é Olha só, temos bastante trabalho para fazer no bar lá embaixo Mas eu preciso de algumas coisas antes da gente abrir oficialmente Ah, claro O que você quer que eu faça? Olha só Eu ganhei uma caixa de vinils do Billy, da rádio Então vai lá e pega para mim Tá bom Depois que você fizer isso, você tem que esvaziar todos os lixos do cinema e colocar na lixeira lá fora Por favor Tá bom, eu vou fazer sim Ah, e olha só Depois de jogar o lixo Eu preciso que você teste o projetor da sala de cinema com o Eric lá embaixo no porão Ah, claro, chefe Obrigado, Nika Aham Tá bom Então temos três objetivos agora, galera Vamos lá no rádio Na rádio, né? Na rádio do Billy Será que a gente já conta para ele que a namorada dele foi de Vasco? Vamos na rádio do Billy E vamos pegar os... Os discos de vinil Para o nosso chefe, Phil Ok Pô, apesar de estar assim, está até que movimentado Tem gente na rádio Tem gente no cinema Tem gente em toda parte aqui, cara Tá Ué Ok Aqui a porta está trancada Ali eu não consigo abrir Como é que eu vou entrar nessa rádio, cara? Claro, galera Mas é claro que não vai abrir de jeito nenhum Lá A porta da rádio Porque eu esqueci de pegar a caixa Parece que o meu chefe, o Phil e o carinha da rádio O Billy Eles trocaram É... Vinils Eles vão trocar discos Um com o outro E eu precisava levar a caixa comigo E eu esqueci desse pequeno detalhe Tava tentando entrar na rádio Sem a caixa Beleza, agora sim Olá, quem está aí? O lobby está fechado essa noite Kelly, sou eu, a Nika O Phil me pediu para trazer uma caixa com alguns vinils para o Billy Nika Ah, Nika Ah, claro Pode entrar no meu escritório Estou te esperando Vou abrir Ok Ok Tá Abriu aqui Beleza Fecha Que a gente não quer nenhum bisonho entrando aqui também Ok, cadê o escritório dela? É pra cá? Opa É pra cá Oi Kelly Kelly, é você? Ah, aqui a Kelly Oi, minha querida Oi, Kelly Feliz Halloween Nika Oi, Nika Você está fantástica essa noite Ah, obrigada E aí, como está indo o show? Ah, você sabe, né? O Billy, ele ama esse show da meia-noite E você está trabalhando com o Ben essa noite? Não sei porque ele ainda não te pediu em namoro Ah, para com isso, Kelly Ah, você está me deixando envergonhada Eu só estou dizendo É melhor ele fazer isso antes que alguém faça Hum, claro, Kelly Você vai ser a primeira a saber Então onde eu coloco esses vinius? Esses discos? Você pode colocar aí na caixa Logo atrás de você Perto dos gabinetes Tá bom? O Billy vai saber aonde está Ok Ok, então Por favor Fique segura essa noite Você também Tenha um ótimo Halloween Ok Então vou colocar aqui perto dos gabinetes Ok, agora eu tenho que voltar para o cinema E tirar os lixos Beleza, beleza, beleza Ok, vamos sair aqui Olha, eu podia deixar a porta aberta aqui Eles que lutem, né? Mas eu vou fechar só por consideração A galera é legal Não quero que o palhaço entre ali e pegue ninguém Ok Fechar aqui a portinha E começando a tirar os lixos Vamos ver Temos lixeira para cá Opa Acho que aqui tem uma Não Tá Caça os lixos agora Galera Aí, ó Uma Duas Ok Vamos ver nosso objetivo Pegue os lixos Tá Retire e leve para o lado de fora Ó, eu acho que aqui tem mais lixo também Deixa eu dar uma olhada Oh, Nosferato essa noite, hein? Nosferato Tá, beleza Temos os banheiros para cá Tem lixeira nos banheiros? Acredito que sim, né? Aqui não é nada demais Aqui Lixeira Ok Banheiro dos homens Lixeira Meu E esse banheiro de Silent Hill aqui do cinema Misericórdia Tá E para cá o banheiro das mulheres? Ah não, acho que os dois banheiros é aqui Aqui o banheiro das mulheres Um pouco escuro, tá, galera? Como vocês já sabem Isso é um ponto negativo nos games para mim Quando o jogo fica muito escuro E você não consegue mexer na luminosidade, né? No brilho Isso eu acho bem ruim Ok Ok O que temos para cá? Isso aqui não abre Tá Aqui a gente vai para onde? Ali a gente sai Mas eu ainda tenho que pegar todos os lixos Beleza, beleza Então tá bom Bora Bora pegar os lixos Tem para cá, para cima? Opa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cara, esse cinema é enorme Tá Alguma lata de lixo para cá? Não Aqui é o projetor Onde a gente vai verificar já já Ai, ok, ok Acho que todas as lixeiras são lá embaixo Vai, 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 vai É bom que a gente também vai conhecendo bem, né? O local Nosso local de trabalho Tá Pra cá Acho que pra cá a gente vai A gente vai ver mais Uh É aqui que passa o filme Cara, escuridão do caramba Ok Pronto Depois de pegar todos os lixos Já pode levar para a lixeira lá fora Será que eu já peguei tudo? Cara, já rodei tudo aqui, ó Ó Salinha de cinema Tá Sem mais lixos para cá Então Bora Bora levar Tá Agora a gente sai por aqui Isso E agora sai por aqui Não Tem que pegar mais lixo Será que tem mais para baixo aqui? Hum Cadê? Ok, ok, ok Aqui Escondidinho Cara Aquele ali estava bem para ninguém ver mesmo Beleza Agora sim a gente vai poder sair Oh Objetivo concluído Ó, eu não consigo passar em uma porta não Eu tenho que abrir as duas Tá Joga na lixeira aqui É isso Meu Deus Com licença Senhora Você pode me dar um tro... Trocado Ah, droga Você me assustou Você não pode chegar por trás das pessoas assim? Por favor Jovem senhora Ajude um bêbado A ficar feliz no Halloween Não Você sabe que você não pode estar aqui Esse lugar é propriedade privada Ah Esquece Sua vadia feia Nossa Tomara que o bicho te pegue Droga Eu tenho que conversar com o Eric lá embaixo no porão Pra ele trancar Essa... Essa porta aqui Esse mendigo segue entrando Tá Dá pra fechar? Dá pra fechar? Não dá pra fechar? Ok Caraca O mendigo foi super mal educado com a gente, cara Tomara que o palhacinho pegue ele, hein? Pra ele aprender a ter educação com as pessoas Ainda tava pedindo pinga pra nós, né? Olha, esse pode uma coisa dessa? Oi, Eric Beleza? Ei, Nika Feliz Halloween Oi, Eric Como está indo aqui embaixo? Você parece que tá de boa É, eu tô muito de boa Eu tô na vibe essa noite Pode ter certeza Olha, vamos dizer que eu tenho algo de boa qualidade comigo Você vai querer um brownie? Ah, você pode guardar um pra mim mais tarde Da última vez que eu comi um durante o horário de trabalho Fiquei horas brisando sobre um quadro que estava no meio do cinema Ok Não se preocupa, Nika Eu vou guardar pra você Mas o que que te traz aqui? Olha só, o filme pediu pra te pedir o projetor pra dar uma verificada antes de passar o filme Ah, não sei porque ele se preocupa tanto com isso De qualquer forma, tá aí em cima da mesa Obrigada, Eric Oh, e aliás, por favor, você tem que trancar a porta lá do fundo, o portão Ah, pois é, eu esqueci Vou trancar, sim É, por favor, tenha certeza de que está duplamente trancada Pra aquele mendigo não seguir entrando aqui Ok, então Vou pegar aqui E vou vazar E testar esse negócio Pra gente abrir logo o cinema Tá, aqui é o corredorzinho Ah, eu acho que pra sala de cinema é aqui, né? Pra ir pro projetor É aqui do ladinho Aê, ó Tô me familiarizando bastante aqui, galera Com o local Ok, chegamos Tá Tirei a paradinha aqui Ah, tá Acho que agora eu tenho que pegar ele aqui Isso Muito bem Ok Vamos testar O projetor Tá rodando Testando Filme Nosferatu Uma sinfonia do horror Cara, isso aqui é muito bom, hein? Isso aqui é o clássico do clássico, hein? Fico me perguntando se os desenvolvedores do jogo Tipo, se foi muito difícil pra eles conseguirem É... Os direitos aí Pra poder passar Tipo, o Nosferatu, né? Porque ele tem direitos autorais, né? É um filme de verdade E é um clássico do terror Então, acho que pra poder passar esse trecho Aqui na tela do cinema Mirage Os desenvolvedores do game Precisaram pegar algum tipo de... De licença ou algo assim Cara, que interessante, né? Olha isso Uma flor carnívora Uma planta carnívora, né? As garras do Nosferatu Que bichão bizonho Nosferatu, hein? Cara, isso aqui Eu tinha muito medo dele quando eu era criança Olha Os dentes tudo lascado De vampiro, né? Tudo pontudo Final do teste Ok Finalizamos É isso Nossa, isso realmente foi muito assustador Terminei aqui Eu já posso ir pro bar As portas vão ser logo abertas Meu objetivo Vá para o bar Ok Ok Simbora, Nika Bora trabalhar Meu Deus Droga Falo com o Eric depois sobre isso Ok Ai, o bicho já tá aqui, cara Olha E ela levou um susto E daí ela não corre mais Ela fica andando devagarzinho Mal sinal, mal sinal Ok Vim pro snack bar Pro barzinho E agora a gente vai ficar revezando, né? O Ben atende lá na frente Isso, isso mesmo Igualzinho na demo E a gente atende aqui atrás Ok Vamos bater aqui E agora o Ben Vai receber a galera Que vai entrar Pra assistir a sessão de cinema E depois Eu vou receber a galera lá atrás Quando o pessoal Que comprou o ticket Pede um lanchinho Antes de entrar Ó, tem uma farmácia ali, ó E aí, meu querido Beleza? Oi Um ticket, por favor Claro Ok Beleza, beleza Cara, por que que a maquininha Tem que ser tão assim Das antigas? Aê Aproveite o show Ok E aqui tô eu, ó Pronta para recebê-lo E ver o que que a múmia Vai querer comer Tá Então vamos lá, vamos lá Tortilha chips Uma soda Dio soda Chocolate Gnaus E pizza Ó, o Gnaus é esse aqui, né? Gnaus Soda Dio soda Dio soda Aê Beleza Beleza, beleza Aqui O chips O chips, chips, chips Tortilha Chips Tortilha chips Aqui O que mais que ele queria? E um pedaço de pizza Aí, ó Rapidão, galera Rapidão, ó Funcionária do mês Tá doido, ó Quero ver Aê Muito bem, meu querido Bom, bom Cinema pra você Ok Aí a gente volta aqui pra frente E vê se tem mais gente pra chegar Pô, cara Não é tão, tão Ermo aqui não, tá? O posto de gasolina Tá logo aqui É 24 horas Tem gente por ali A farmácia Tá ali também O letreiro Tá ligado Mas eu não sei se tem gente Tem gente aqui Na estação de rádio Ui Que isso? Sub-Zero Boa Oi, me dê um ticket, por favor Claro, meu querido Ah, é Esqueci Tava esperando ele dar o dinheiro Mas eu tenho que dar o ticket primeiro Ok, aqui está Valeu Bom show pra você Ok, agora a gente vem aqui Ver o que Sub-Zero vai querer comer Fala, meu queridinho Vamos lá Chips de queijo Uma soda de laranja E uma pipoca Tá Chips de queijo Uma soda de laranja Laranja E uma pipoca Ok Ok, pega aqui Ok, pega aqui E é isso, meu querido Tá tudo aí, ó Prontinho Aproveite o espetáculo Beleza Voltamos Voltamos, voltamos Ó Bacana aqui a plaquinha, hein Ai Ai, não Ixi, eu vou ser o próximo Não, não, não Será que eu vou de Vasco? Será que eu vou ser o próximo? Ok O bicho parou ali Olha As garronas dele Beleza Sai daqui Seu bizarro Beleza Nossa Isso foi muito estranho É, Ben Isso foi muito estranho Ok Tá Até agora Tudo normal Ok Alguém Alguém vai chegar aqui Bom, pelo que eu tô vendo Não tem ninguém se aproximando Qual que é o meu objetivo? Nenhum Uh, tem alguém aqui Que isso? É um Pikachu? Meu Deus É um ursinho esquisitão Oi, por favor O filme parece ser legal Vou querer um ticket Aqui está a mocinha estranha Esquisitinha Bom show pra você Ok Vamos ver o que ela vai querer Beleza, beleza, beleza Tá chegando aqui pra pedir Uma soda Jill Uhum Sorvete Nossa, essa aqui vai querer bastante coisa Tá Jill Sorvete De Strawberry Acho que é esse aqui Strawberry ice cream Isso Chocolate 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 Peanuts Cadê? Hum Eu acho que é esse aqui Não, não é É esse aqui? Ué Ué Qual que é que ela pediu? Tá, vamos lá Vamos lá Esses aqui Aê Ah, é da caixinha É da caixinha Chocolate com peanuts Aqui, ó Chocolate coberto com Amendoim E um pedaço de pizza Aê, muito bem. Tá pensando o quê? Funcionário do mês aqui, ó. Raciocina rápido. É, raciocínio rápido. Valeu, minha querida. Tamo junto. Boa sessão de cinema para você. Tá, ok. Voltei aqui pra frente. Será que esse vidro é blindado? Eu me sentiria mais segura se esse vidro fosse blindado. Só acho. Ok. Ali dá pra ver as portas do cinema. Tá abertão, hein? Se alguém quiser entrar aqui na maldade, entra. Tá, tem alguém se aproximando aqui. Ha, gostei. Eu gostei dessa fantasia. Spooky Skeleton. Ok. Beleza. Spooky, spooky Skeleton. Ok. Agora o Ben toca pra Nika. E a Nika segue o baile. Uma soda cola, hot dog com condimentos. Então já vamos lá, ó. Soda cola. Hot dog com condimentos. Tá. A salsichinha. Ok. Coloca aqui. E agora coloca os condimentos. Muito bem. Ué. Ué. Não é isso? Não é isso? Vamos lá. Ó, tá aqui o hot dog com condimentos. Não peguei. Ai. Meu Deus, meu Deus. Tá. O que mais? Tortilha chips e um chocolate ice cream. Ice cream. Tá. Tortilha chips. Aham. E um ice cream chocolate. Aqui. Caraca, a galera come bem aqui nesse cinema, hein? veio pra gastar a graninha. Aê, meu querido. Tamo junto. Bora. Bora pro Ben aqui na frente. Cara, será que o Ben vai presenciar alguma coisa acontecendo? Tipo, ali ou ali na farmácia? Uh. Que isso? Quem que vem com uma fantasia esquisitona dessa? Oi. O programa parece ser bacana. Me vê um ticket. Claro, senhor. Tá aqui. Gostei da fantasia. Bom show pra você. Beleza. Caraca. Fantasia esquisitaça, cara. Beleza, vamos lá. Rainbow Candy. Rainbow Candy. Eu acho que é... Esse aqui, ó. É um doce com o nome de... de paradinha ali, de arco-íris. Um pedaço de pizza, chocolate. Sorvete de chocolate, tortilha chips. Tortilha chips. Um pedaço de pizza e sorvete de chocolate. Aê. Um pedacinho de pizza. No esquema. No esquema também. Aê, meu querido. Aê, tá na mão. Bora. Ah, aproveite o show. Ok. Enquanto isso... No... Posto de gasolina Falcon. Hum... Eu tô lembrada, galera. Eu estou lembrada dessa parte da demo. Ah, ok. Eu tenho que começar a estocar esse lugar mágico e maravilhoso. Hum... É, é isso. Bora, meu querido. Trabalhar no posto de gasolina. Ok. Eu venho pra cá. Pego as paradinhas que chegaram no caminhão, ó. Aí. E vou lá colocar de volta na prateleira. Reestocar. Beleza, beleza. É nessa, é nessa, é nessa, é nessa. Aê. Batata chips. Ok. Ok, ok, ok. Pega mais uma aqui. Vai. Hum... Ai, não. Ai, não, cara. Ok. É essa aqui? Aê. Ai, cara. Só faz teu trabalho, moço. Só faz teu trabalho. Ai, meu Deus do céu. Ok, ok. Vai lá, vai lá. Coloca aqui, aqui. Isso, é só a última. É só a última. Só mais uma. Ok. Pega aqui. Tá. Uhum. Uhum. Droga. Balãozinho. Aham. Balãozinho. Dá pra passar por aqui? O que que é isso aqui? Tá. Dá pra passar? Ui. Ha. Chegou. O primo do Terry Fair. Ei. Você sabe que não podia fazer isso, né? Foi você que chutou esse barril? Foi ele. Ah, vai se catar, cara. Eu vou chutar sua bunda. Ah, haha. Ele achou engraçado. Uh. Eita. Mas que porcaria. Caria. Ok. Coloca de volta. Meu Deus. Você pode nem trabalhar em paz, né? Pô, o cara vem aqui e encheu o saco de quem tá trabalhando. Ah, ok. Já terminei. Deveria voltar pra registradora. Tá. Beleza. Voltei. Ai. E esse janelão aqui atrás de mim. Já não gostei. Tá. Tem um radinho aqui. Telefone, cara. Por que você não pega o telefone e não liga pra polícia? Eu faria. Uma coisa interessante a se fazer. Não sei. A galera parece que fica esperando o pior acontecer. Ó. Tô ouvindo. Tô ouvindo alguém chegar. Tô ouvindo alguém chegar. Tá. Ok. Ainda bem é um carro normal. Não é o carro do sorveteiro. Tá. Beleza. Beleza. O carinha vai estacionar. Ok, ok. Ah, estacionou ali. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. E aí, tá chegando. Ok. E aí, moço. Ei, como eu posso te ajudar? Bem-vindo ao posto de gasolina, Falcon. Eu acho que esse cara tá com alguma coisa, hein. Cara, eu realmente preciso usar o banheiro. Onde é? Ah, não, não. Peraí. Os banheiros são só para clientes que pagam. Qual é, cara? Cara, minha bexiga vai explodir. Preciso usar só um segundo. Regras. São regras, meu querido. Você vai ter que comprar alguma coisa. Tá bom. Tá bom. Eu compro qualquer coisa. Só me dê a chave. Bela tentativa. Eu já ouvi isso antes. Se não pagar, não mija. Nossa. Ok. Eu compro algo agora. Eu só quero usar o banheiro. Qual é a coisa mais barata aí? Ah, temos umas balinhas de ursinho de gelatina. Tá. Pegou as balinhas. Fica com o troco. Só me dá a chave. Tá bom. Toma a chave. E divirta-se no seu banheiro. Ai, eu odeio esse lugar. Beleza. Beleza. E aí? Ele foi lá fazer o xixizinho dele. Tá. Caixa registradora. Eu mexo? Não. Cara, esses óculos aqui estão muito estilosos. Eu pegaria uns coloridos pra mim. Tá. Temos ali. Oh! Ele tá andando por aqui. Ai, meu Deus do céu. Ok. Creepy. Bizarro. Chegou perto. Chegou perto. Ai. Eu não lembro disso da demo. Eu não lembro dele ter passado por aqui. Ah, essa noite vai tá cheio de bizarrice. Pode ter certeza. Ok, meu querido. Eu não diria bizarrice, não. Eu acho que isso é real. Droga. Eu preciso fazer xixi. Ui. Cara, isso aqui é uma ventilação. Eu ia dizer que era um ritual. E aí? Vou deixar aberto mesmo? Tá bom. Só vai, meu querido. Só vai. Ok. Ah, é aquele esqueminha, né? É aquele esqueminha. Ok. Ok. Eu gostei dessa musiquinha. Musiquinha legal. Ok. Dei uma mijadinha pra fora, mas acontece. Da hora, cara, essa musiquinha. Ok, ok. Vai, 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 vai. Faz seu xixizinho, meu querido. Xixizinho, meu querido. Eu tô tentando não mijar do lado de fora, galera. Estou tentando. Ok. Mais um pouquinho. Aí tá indo mais rápido. Ah, vai. Vou mijar tudo. Eu vou mijar tudo. Ok. Vai, 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 vai. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Meu. Meu, que velocidade é essa? Tô mijando tudo. Eu tô mijando é pra fora mesmo. Caraca, que nem vai ficar fedendo, né? Olha, tá descontrolado, homem. Ok. Ok. É isso? Cara, uma hora eu tenho que parar, né? Uma hora eu tenho que acabar essa mijança, né? Beleza. Eu realmente tava cheio. Ai, isso foi tão agradável. Aham. Maravilha. Esvaziar a bexiga. Mas o quê? Ai, ai. Parece que depois de uma sensação agradável, vai vir uma bem desagradável. Ixi. 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 Ei, cara. Isso aqui tá ocupado. É o amiguinho palhaço. Mas que diabos... Cara, eu não quero problemas. Você não era pra ter parado aqui, meu querido. Mas... Que diabos é você? Você não era pra ter parado nesse posto. Nem nessa cidade. Ai. Isso, vai embora, moço. Vai embora. Vai procurar outro. Pra estraçalhar. Aham. Beleza. Por favor. Me deixe em paz. Oh. Opa. Oh. Que legal. Já era, cara. Já era. Gore. 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 Muito gore. Nossa. Olha. Esse palhaço... Tá com sangue no olho. Literalmente. Tá. Eu me pergunto o que que tava passando na rádio. Hã? É o programa do Billy. Essa é a rádio mais assustadora de Crimson Ridge. Estamos atualizando vocês com os eventos que estão rolando essa noite pela cidade toda. Eventos de Halloween. Olha só. Que assustador. Ó, ele tá falando do especial que tá tendo no cinema Mirage. Boa. Compre sua pipoca e vá até o cinema assistir um clássico do terror. Ok. Ok. Quem que tá batendo? Quem que tá batendo? Ai, foi no rádio. Ai, que cagaço. Foi no rádio. Meu, esse rádio... Que barulho foi esse? Achei até que era um trovão. Parece que tem algo esquisito que caiu na garagem. Algo grande pra fazer esse barulho. Melhor eu verificar. Beleza. Beleza. Ai, eu tenho que pegar a chave antes. Cadê a chave? Chave, chave. Ok. 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 Ai, meu Deus do céu. Garage. Acho que era pra cá. Olha só. Foi isso aqui que caiu? Mas que bagunça. É, mais coisa pra você trabalhar essa noite, hein? Ok. Como é que isso aconteceu aqui? Como é que isso aconteceu aqui? Quem tá aí? É o seu amiguinho. É o palhacinho, seu amiguinho. Uh, decoração de Halloween. Olha só que legal. Meu Deus. Meu Deus, ok. A carnificina tá feita no posto de gasolina também. Beleza, cara. Que tipo de piada doente é essa? Que tipo de piada doente é essa? Ah. É. É o doentão aí. Ei, espere. Já era. Já era. Muito gore. Gore, gore, gore. Muito gore. Que perspectiva horrível, cara. Nossa. O cara tá sendo parafusado na cara. Beleza. Enquanto a gente tá... Enquanto isso tá rolando, a gente tá aqui no cinema atendendo a galera. Oh. Mais um. Ok, ok. Você vai querer, meu queridinho? Já vou te dar. Gostei da fantasia dele. Frankenstein. Beleza. Um filme pra você. Ok. O que você vai querer, moço? Ó, o Frankenstein tá chegando aqui pra fazer o seu pedido. Root beer soda. Um pedaço de pizza. E o chocolate coberto com peanuts. Com a... Com a... Com aquela parada... Ah, mas sempre me esqueço. Amendoim. Tá. Root beer e um pedaço de pizza. Root beer. E um pedacinho de pizza. Uhum. Ok. Tá aqui. Tá aqui, moço. Bom filme pra você, meu querido. Aproveite o cinema. Aproveite o show. Ok. E eu tô por aqui. Tô aqui na frente. Eu sou a linha de frente, né, galera? Se alguma parada bizonha, tipo aquele palhaço, entrar aqui... Vai ser pela porta da frente, né? E eu... Uhum. Vou de Vasco primeiro. Ixi, tá chegando mais alguém. Pô, como é que a galera consegue andar de boa nessa cidade, hein? Com esse nevoeiro aqui. Eu me mudaria só pelo nevoeiro. Iria embora daqui. Tá. A moça ali quer... A moça vestida de sapo. Quer um ingresso para o cinema. Beleza. Vamos ver o que a moça vai querer. Tá. Cara, bonito esse lugar, né? Ok, vamos lá. Tortilha chips, ursinhos de gelatina e uma nuts bar. Tá. Nuts bar, tortilha chips e os ursinhos de gelatina. Tá aqui, minha querida. Tamo junto. Aproveite o show. Ok. Mais uma rodada comprida. Enquanto isso... Atrás do Cinema Mirage... Atrás? Por quê? O que que tá rolando aqui? Droga. Deve ter algum dinheiro por aqui. Pra eu comprar uma bebida. Ai, meu Deus. É o bêbado. É o bêbado. Olha, eu tô enxergando até as paradas meio esquisitas, né? Eu tô bebaço. Tá. Tá, beleza. Cara, tem isso aqui atrás do cinema? Meu, ó, fontezinha. Bonito até, hein? Até que é bonitinho. Tá. Alguma coisa em cima dos bancos? Alguém esqueceu uma moeda? Hum, algo pra cá? Não. Ok, ok. Ali vai dar na porta do cinema, né? E aí, será que eu entro aqui na porta do cinema? Será? Será, será? Fussar aqui na lixeira? Oi. Oi. O bicho tá ali. O bicho tá ali. Eita. Oi, ó. Oi, ó. Moço? Ei, cara. Você tem algum dinheiro pra uma bebida? Hum, ele tem. Que maravilha. Que porcaria que você... Tá esperando pra me dar. Nossa, esse bicho deve ser mal educado, né? Ele foi mal educado com a pessoa errada. Vai lá, quebra essa pra mim. Nossa. O que que é isso? Esse deve ser meu dia. De sorte. Não, cara. É magia negra que você tá bebendo, cara. Tá bebendo magia negra. Ok. Ah, isso é bom. Oh, tá pegando fogo dentro de mim. Que nojo. Que nojo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cara. O que que ele tomou? O que que ele deu pro cara? Cuidado. É um ácido. Meu Deus. Ok, mais um foi de Vasco. Tá bom. Vamos ver qual que é o nosso próximo objetivo. Ah, não temos. Vamos ficar aqui revezando com o Ben. Tudo isso rolando e a gente atendendo galera. Aham. Meio que choveu, né? Tá meio molhado no chão, ó. Ou é essa neblina que tá fazendo isso? Ó, mais uma pessoa se aproximando aqui. E aí, meu querido? Gostei da fantasia. Ok. Claro. É claro que eu te dou um ticket. Aí. Beleza. Bom show pra você. Tá. Vamos ver o que que esse senhor vai querer. Senhor? Você veio fantasiado de quê? Zorro mascarado? Rainbow candy, tortilha chips, ice cream de strawberry. E o Gnauss Barks. Ok, ok. Tortilha chips. Ah, rainbow. Não, não, rainbow. Cadê? Ah, rainbow é esse aqui. Tá? E o sorvetinho de strawberry. Aê. Cara, bonita a textura desse sorvete, hein? Ó, deu até vontade de tomar um sorvetinho. Tá aí, meu querido. Bom show pra você. Tamo junto. Ok. Ok. Essa parada aqui desse cinema. Como é o especial de Halloween, vai começar à meia-noite. Eu achei isso bem bizarro, hein? Corajoso pra trabalhar aqui meia-noite. Tá, tá chegando mais alguém ali. É o palhaço? Não, 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 não é. Ainda bem. Olha, a moça tá vestida de empregadinha. Claro, querida. Claro que eu te dou um ticket. Cara, até que eu gostei da fantasia dela. Tipo, empregada de mansão onde aconteceu alguma parada bizarra. Legal. Ok, ok. Ela tá chegando aqui. O que ela vai querer? Hot dog com condimentos. Um pedaço de pizza, root beer e o gummy bear. Tá. O gummy bear eu acho que é esse aqui. Hot dog. Então a gente pega o cestinho, pega o pão. Tá? Salsichinha, pã. Ok. Coloca os condimentos. Ok. Pronto. Ela pediu também um pedaço de pizza e a root beer. Root beer. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Tem um pedaço de pizza. Pô, galera. Vocês vão morrer tudo de estômago lotado, hein? De pancinha cheia. Ok, ok. Beleza. Tamo junto. Aproveite o show. Caraca. Enquanto isso, no porão do cinema Mirage. Hum, o bicho tá se aproximando. Vocês estão percebendo isso? Melhor eu dar uma olhada no que aquele mendigo abestalhado tá fazendo lá em cima. Tem que trancar aquele porão. Ok. Então, eu sou responsável por trancar as portas. Eu tenho uma chave aqui, ó. Será que eu pego ela pra trancar? Não. Não pego. Tá? Eu tenho umas paradas aqui também. Não pego também. Então, eu tenho que subir e trancar as portas. Só isso. Principalmente o portão onde o mendigo ficava entrando. Ai. É aqui, né? Ai. Não verifica, não. Não verifica, não. Isso é sangue. Oh, cara. Isso tá cortando toda a minha vibe. Cadê o roubo? Aquele mendigo atrapalhado. Isso. Vai verificar. Olha. O roubo virou decoração de Halloween. Uou, cara. Isso tá muito errado. Cara, essa vibe é pesada. Oh, o caminhão dele tá parado lá. Eu vou vazar daqui. Isso. Isso, ó. Vazou no espeto. Vazou diretamente no espeto da coisa. Oh. Oh. Que noxo. Gori, 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 gori. Oh, meu Deus. Ok. Ai. Enquanto isso, a gente tá atendendo o pessoal, cara. O cinema tá lotando com esse monte de parada acontecendo. Oh, acho que tá vindo alguém ali. Eu espero que não seja o palhaço. Eu já vi que quando ele chegar muito perto de um vidro, ó. A visão dele embaça. Gostei dessa mecânica bem real. Oh, finalmente uma bruxinha. Oh, gostei, gostei. Claro, minha querida. Claro. Aqui está o seu ticket dessa noite. Ok. Aproveite o show. Aê. Vamos ver o que a bruxinha vai brocar, galera. Você vai querer, moça. Vamos ver. Gummy bears. Um hot dog. Tá. Ice cream de baunilha. E um pedaço de pizza. Então, vamos começar aqui com as gummy bears. Um hot dog. Hot dog simples. Aê. Simplão. Sem condimentos. Aê. Muito bem. Um pedaço de pizza. Aê. Um quê também? Ah, um ice cream de baunilha. Ok. Sorvetinho de baunilha. Sorvete, sorvete. Aqui. Sorvetinho. Eita, que delícia. Ok. Tá aqui, moça. Aproveite o show. Morra com a barriga cheia. Mais ou menos isso. Ok. Ok. Tá vindo... Acho que tá vindo mais alguém ali. Tô vendo movimentação ali. Não. Tá. Às vezes vem alguém desse lado aqui também, né? Mas a maioria das vezes é do lado de lá. Isso. Olha lá, ó. Tá chegando. Tá chegando. Beleza, beleza. Chega aí, meu querido. Qual que vai ser a boa? A minha querida, ó. É uma mocinha. Ó, ela veio simples até. E com a roupa normal, só colocou uma máscara. Gostei, gostei. Entrou no clima, já tá valendo. Tá tudo certo. Aproveite o show, garotinha. Aê. Tá chegando, galera. Vamos ver o que ela vai pedir. E aí, menina? Uma pipoca, uma tortilha chips e um refrigerante de gengibre. Beleza, galera. Vamos começar, então, com a pipoca. Ok. O refrigerante de gengibre. Gengibre, gengibre. Aqui. E o que mais que ela queria? Hum, tortilha chips. Aê, tortilha chips. Cara, o baldão. Eu achei generoso esse baldão de pipoca, hein? Tá valendo demais. Ok. Bom show, queridinha. Beleza, beleza. O que mais temos por aqui? É, a noite tá caindo cada vez mais. Eu tô notando que tá ficando cada vez mais escuro. E o nevoeiro tá cada vez mais tenso. Tipo, bem úmido também. É isso, né? É isso. Fazer o quê? Oxi. Isso daqui tá de quê? Conseguiu. Conseguiu me assustar no meio do nevoeiro. Beleza. Será que os pais dessa galera sabem que eles estão aqui? Gastando dinheiro no cinema à meia-noite de Halloween? Bom show, meu queridinho. Ok, ok, ok. Vai, 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 vai. O que você vai querer? Gummy bears, pipoca e um ice cream de chocolate. Vamos lá, os gummy bears, tá? Pipoca, tá? E um ice cream de chocolate. Aqui. Beleza, pega a pipoca. Pega aqui o sorbetinho. E entrega pro rapaz. Aê, meu queridinho. Bom show pra você. Tamo junto. Sabia. Sabia que isso ia dar ruim. O bicho tá atrás da placa. Bicho. Tá atrás da placa. Ok, tá chegando uma menina aqui. É, é um menino. Ai, meu Deus. Ok. Tá bom, menino. Toma. Toma seu ticket. Ai, o bicho tá ali, cara. Olha. E a pessoa nem sabe, né, ó. Passa bem pertinho, ó. Coitado. Beleza. Bom, eu vou atender lá atrás, então. Beleza. Oi. Vou querer um rainbow candy, gummy bears e um hot dog. Sem ketchup e mostarda, tá? Rainbow candy. Uh. Tô ouvindo alguma coisa. Acho que é na rádio. Tá. Salsicha. Sem coisa, sem parada. Beleza. É isso? É isso, moço. Tamo junto. Aproveite o show. Ai, cara. Eu tô de olho aqui, hein. Eu tô de olho aqui, hein. Hum. Tá. Tá. Até agora nada. Ó. Tá piscando lá no fundo. Tem luzes piscando lá no fundo. Tem alguma coisa me... Se aproximando. Oi. Oi, moço. Oi, moço. Eu não vi você aí. Desculpa. Tá. Ok, ok. Bom show, meu querido. Tem alguma coisa se aproximando lá. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tá. Corre lá. Tá. Vamos lá. Chips de queijo. Tá. Chips de queijo. Ginger soda e nuts bar. Nuts bar. Nuts bar aqui. E ginger soda. Aqui, ginger soda. Aê. Tá na mão, meu querido. Tá na mão. Nada como ser atacado por um bicho com a barriga cheia. Ah, lá, 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 lá. Tem coisa... Mas o quê? Eu tinha certeza que troquei essa lâmpada ainda ontem. Melhor eu checar. Ah, checar aqui, ó, galera. Checar aqui, ó. Isso. Interruptor. Cara, eu fiquei tão nervosa que eu nem consegui ler o que que tava escrito. Ai. Beleza, não é nada demais. A gente já acendeu a lâmpada de volta. Cara, o que que eu tô fazendo aqui? Hã? Mas que... De onde veio essa coisa? Ai, não. Ai, não. Eu vou de vasquinho. Cara, eu tô com frio na espinha. Ai. Meu Deus. O que que é isso? Ai. Ai. Ai, é o bicho, é o bicho. Qual bicho, galera? Ele era um humano. Mas acho que ele não é mais. Mas que porcaria, cara. Que você tá fazendo aqui? Você quase me assustou. Eu gostei da sua fantasia, tá? Você quer comprar um ticket? Ah, tá. Ah, você não fala muito, né? De qualquer forma, são sete... Sete dólares o ticket. Ai, meu Deus. Ele não quer comprar ticket, cara. Ele não quer. Hã? Tá. Ele não vai pagar os sete dólares. Uhum. O que é isso? Ah. Um ticket com direito a sorvete de graça? Ah. Muito engraçado. Mas se você quer entrar, você realmente vai ter que pagar. Ok. Ele não gostou dessa ideia. Beleza. Beleza. Esse ticket acho que nem é daqui. Ele que fez. Que? Que que é isso? Que diabos é isso, cara? Tira essa porcaria daqui e saia daqui antes que eu ligue pra polícia. Ele não tá muito com medo disso, não. Troca. Que isso? O vidro não é blindado. Meu Deus. Como é que eu tenho que lidar com todas essas bizarrices? Eu tenho que dizer pra Nika, e pro Phil, sobre isso. Preciso pegar algumas coisas na sala de suprimentos pra limpar. Ok. Então o meu objetivo é falar com a Nika no bar. Falar com o Phil e pegar as paradas na sala de suprimentos. Nika, você não vai acreditar nisso. O que? O que que aconteceu? Outra criança tentando entrar sem pagar? Não, não. É bem pior. Um imbecil vestido de palhaço tentou me atacar lá na frente. Mas o que? Te atacar? Você tá bem? Eu tô bem. Mas olha só, isso foi muito estranho. Ele deixou uma coisa bizarra e gore lá na frente. Parecia um pedaço da cara de alguém. O quê? Você tá falando sério? A cara de alguém? Nós temos que chamar a polícia. Certo, eu vou falar pro Phil fazer isso, enquanto eu limpo aquela porcaria lá na frente, antes que alguém veja. Ok, então, fala pro Phil primeiro, tá? Precisamos chamar a polícia rápido. Pode ser também uma pegadinha de Halloween bem bizonha. Eu vou ser rápido. Duvido muito que isso seja uma pegadinha de Halloween. Tá. Cara, o pedaço do rosto de alguém. Nossa, isso parece ser muito bizarro. Por favor, seja rápido. Pegadinha ou não, não podemos confiar nesses imbecis. Obrigado, Nika. Eu volto rápido. Tranque as portas, ok? Eu não quero que aquela coisa bizarra entre. Ok. Então, o meu objetivo é ir até o escritório do Phil. Tá, já tá tudo trancado aqui. Beleza. Só pra conferir, né, galera? Dá aquela conferida. Ok. Ok, vamos subir aqui. Ok. Sobe aqui. Escritório do Phil. Pelo amor de Deus, Phil, chama a polícia. Isso não é brincadeira. Meu querido. Phil, você tem um minuto? Ah, o que que aconteceu? Você parece assustado. Você viu um fantasma? Precisamos chamar a polícia. Um cara estranho quebrou o vidro lá da frente. Droga. Você deu uma boa olhada nele? Não, na verdade. Ele tá usando uma máscara. E ele correu muito rápido. Ele fez tudo muito rápido, aliás. Ok. Não vamos dar chances nenhuma. Vou chamar a polícia. Só feche tudo, tá? E tenha certeza que o show esteja rolando. Tá. Ok. Eu não quero que ninguém que tá lá dentro saiba disso. Tá, tá bom. Parece um plano bom. Vou pegar uns suprimentos na sala de limpeza. Tentar arrumar aquela bagunça. Ok. Então vamos lá. Suprimentos na sala de limpeza. Que eu acho que é... Cara, tem um telefone aqui, ó. Liga você pra polícia. Podia acabar com essa palhaçada logo agora. Sala de suprimentos. Eu acho que ficava pra cá. Pra cá, em direção ao cinema, ó. Isso. Ali passa o filme. Aqui ficam os banheiros. Muito bem. Pra cá a gente tem as salinhas. Aê. Ai, eu não tenho a chave. Chave. Tá. Provavelmente tem que pegar aqui embaixo. Então vai, 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 vai. Pega a chavinha aqui embaixo. Tinha uma chavinha pendurada por aqui, né? Cadê o Eric? Chave. Que esquisito. Que esquisito. Cadê o Eric? Ok. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Antes que o Creepy apareça. Fecha, fecha. Tá. O que que eu tenho que pegar aqui, ó. Limpador. O que foi isso? Ok. Limpador e luvas adicionados. Tá. Tem alguma coisa que eu... Pega, cara. Tem um bastão ali, cara. Pega esse esfregão. Não pega nada. Tá. Porta trancada. Sabia. Mas que diabos tá acontecendo? A porta tá trancada. Ei. Olá. Tem alguém aí fora? Eu tô trancado aqui. Que diabos tá acontecendo? Ah, meu querido. Sou o pior do pior. Há algum tempo antes, na estação de rádio. Meu Deus. Ok. O estado do indie horror. Opa. Isso parece interessante. Artigo legal. É, Kelly. Isso é legal. Falando sobre jogos de terror indie. Beleza. Beleza. Atende aqui. Quem poderia ser? Será que é a Nika de novo? Olá. Uh. Não é Nika, não. Não é Nika, não. Ai, meu Deus. Ei, seja lá quem for, o lobby tá fechado essa noite. Volta depois quando estiver aberto. Ah, melhor eu ver o que tá acontecendo lá na frente. Não vai não, Kelly. Não vai não, Kelly. Meu objetivo. Investigue o lobby. Ai. Ai, cara. Ai, cara. Ai, ai. Ai, eu não falei? Eu não falo. Olha o cox. Olha o cox do cara. Que bizarro. Ele tá sem a máscara. Mas o quê? Olá. Ele tá comendo. Uh. O que que ele tá comendo? Ah, é doce. Olá, senhor. Olá, senhor altão e obscuro e macabro. Desculpa, gatão, mas estamos fechados essa noite. Aham. Aham. Tá pedindo doce. Você quer alguma coisa doce? Lá ela. Ela tá flertando com o bicho. Que tal você voltar quando a estação estiver aberta? Eu iria adorar ver como é você por debaixo de toda essa maquiagem. Haha. Claro que você vai adorar ver. Hurra. Ok. Ok. Meu Deus. Ah, Kelly. Por que você sempre gosta de homens esquisitos? Não sei, Kelly. Você tem um probleminha. O que que tá acontecendo com essa luz estúpida? Essa vai ser uma noite longa. Vou pegar um café. É melhor ver se o Billy quer um café também. Ok. Objetivo. Fale com o Billy na sala do DJ. Tá. Pra cá é a minha sala. Então a sala do DJ deve ser... Aí. Pra cá. Olha lá o Billy. E aí, Billy, meu querido. Beleza? Bora de cafezinho? Antes da gente ir de Vasco? Gostei da roupa do Billy, hein? Gostei da roupa do DJ. E aí, Kelly. Qual é a boa? Oi, Billy. Ai, Billy. Que tal a gente tomar um cafezinho? Vai querer? Ah, claro. Você salvou minha vida, tá? Tava pensando em alguma coisa pra me deixar mais forte. E pra me deixar mais acordado. Ah, beleza. Acertei em cheio. Preciso de mais alguma coisa? Biscoito de Halloween? Alguma coisa assim? Gostei da roupa do DJ. Gostei da roupa do DJ. Passar, tá? Eu vou diminuir o açúcar na minha dieta. Hum. Ok. Só preciso ficar acordado. Já sou doce o suficiente. Tenha certeza de pegar um copinho pra nós, ok? Oh, come on, Billy. Tá bom, Billy. Você sabe que eu não acredito nessa coisa? Ah, olha só. Por favor, deixe tudo trancado, tá? Essa noite é meio esquisita. Ah, qual é, Billy? Você acredita mesmo nessas coisas? Oh, Kelly, você nunca sabe. Ah, Kelly, a gente nunca sabe. Esse lugar tem história, por tudo. Coisas estranhas acontecem quando a gente não tá vendo. Uh, uma rádio assustadora ou assombrada. Hum, isso vai ser legal. Eu já volto. Ok. Objetivo café. Cara, interessante o Billy falar sobre isso, né? O Billy falar que já acontecem coisas bizarras por aqui. Banheiro, tá? Banheiro. Onde é a cozinha. Se aqui é banheiro, deve ter uma cozinha aqui próximo. Ok. Pra lá é o lobby. Ok, ok. Aqui é a minha sala. Tem cafeteira pra cá? Não tem cafeteira pra cá. Tá? Vamos ver se tem pra cá. Café, café, café. Hum, café, café. Cara, onde que é o negócio de fazer café? Tem que ter uma cozinha por aqui. Tá? Aqui faz café por aqui? Não. Ué, será que eu deixei passar alguma porta? Hum, devo ter deixado passar alguma porta. Ai. Aqui onde tá escuro? Onde tá escuro deve ter alguma portinha que eu deixei passar. Ó. Ok. Aqui é o banheiro, tá? Beleza, beleza. Aí, ó. Tá escuro demais pra enxergar a porta, cara. Oh, que legal. Vários criadores de conteúdo da gringa. Que da hora. Beleza. Vamos fazer aqui o cafezinho. Tá, preciso de copos. Copos. Ok. Coloquei o copinho aqui. Moedor de café. Ah, café. Vamos moer o grãozinho. Ok. Ah, que legal. Olha só. Hahaha. Gostei, cara. Geralmente nos jogos a gente só põe o café na... O copo na cafeteira, né? Beleza. Moer o café. Esse aqui é café de qualidade. Tá. Preciso de um copo. Copo. Não. Preciso de uma jarrinha de café. Hum. Aqui. Cadê, cadê? Vou precisar de uma jarrinha. Onde eu encontro uma jarrinha. Beleza, beleza. Aqui. Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Micro-ondas também não. A gente abre a geladeira? Não. Cara. E agora? Deixa eu ver. Qual que é o próximo objetivo? Só fazer café. Tá. Algo nas gavetas. Não. Tá. Eu preciso de um café. De um copo cheio. Hum. Água. Água, talvez? Não. Aqui. A jarrinha tava ali. Tá. Agora eu encho com água. Certo? Não. Coloco aqui? Coloco aqui. Vai levar alguns minutos até esse café ficar pronto. Talvez eu possa dar uma olhada e jogar alguma coisa. Ectoblaster? É esse? Tá bom. Vamos jogar então, minha querida. Ok. Que legal. E aí? Atira? Ah, atira aqui. Beleza. Pula aqui. Tô louco. Que pulão da hora. Tá. Pra cá não pula. Ai. Tem fantasminha aqui. Tem fantasminha aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uh. Isso. Ok. Tá. Eu ajudo a moça aqui? Ajuda a moça. Ajuda. Cara, não dá muito pra pular. Pra ajudar ela, não. Ok. Pulei aqui. Vou ficar aqui em cima. Será que aqui é bom? Tem uma nova onda chegando. Tem uma onda de fantasminhas chegando. Vai, 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 vai. Atira, atira, meu querido. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Eu tô indo bem, tô indo bem. Uh. Uh. Vai, 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 vai. Uh. Meu Deus. Droga. Morri. E aí, já tá pronto? Já tá pronto esse coffee? Hum. Beleza. Nada de coffee pronto. Tá. Vou desligar aqui, porque eu não tô aguentando mais essa música assustadora. Opa. Olha só. Mais criadores de conteúdo. Legal, cara. Ok. Nada pra lá. O que que é isso daqui? Oh. Uma junk box, eu acho. Aquelas máquinas de música. Tá bom. Agora é só colocar o café em alguns copos. E tá tudo certo. Ah. De novo. De novo esse sistema. Ai, meu Deus. Lá vem a musiquinha. Essa musiquinha é da hora. Ó. Ó. Essa musiquinha é bacaninha. Ai, meu Deus do céu. Opa. Opa, 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 opa. Boa, cara. Eu gostei demais. Animadinho esse puzzle. Ó. Muito bem. Muito bem. Mais coffee. Beleza. Mais coffee. Isso. Isso. E aí, tá quase, tá quase, tá quase. Tá quase. Ah, vai, 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 vai. Caramba. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Ô, meu. Tem que encher um tanto isso aqui, hein. Vai, meu querido. Vai, enche tudo aí. Muito bem. Agora um copo pro Billy. Deixa o Billy sem café, minha querida. Toma o café todo você. Vai. Ok. Ok. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Corre, corre. Isso. Isso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Muito bom, muito bom. Cara, que jogo bom, interessante, né. Beleza. Eu gostei bastante, eu tô gostando bastante, aliás. Tá. Ah, quer saber? Eu vou ficar mijando fora mesmo. Ah, eu não posso mijar fora. Quando mijar fora, ele diminui o café do copo. Mas que cafezinho babaquinha. Ó. Esses cafezes, eu vou te falar, hein. Tá. Tá. E, 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 vai. Vai, meu querido. Mija dentro, meu querido. Mija dentro. Aê, foi. Completamos os coffees. Tá, já peguei os dois? Ok. Leva o café pro Billy. Billy, meu querido. Tá aqui, ó. Cafézinho pra você. E cafezinho pra mim. Ah, obrigada, Kelly. Agora eu vou trabalhar. Sem problema. Vou estar lá no meu escritório. Qualquer coisa que você precisar, é só me avisar. É, isso soa bem. Obrigada, querida. Beleza. Beleza. Tchau, Billy. Bom trabalho pra você na rádio. Tamo junto. Dá licença aqui que eu vou morrer um pouquinho. E eu já volto. Basicamente isso, né. Ok. Oxi. Oxi. De onde isso veio? Eu adoro surpresas. Aham. Você tá olhando pra uma caixa vazia, moça. Para de olhar a caixa vazia, moça. Não tem nada na caixa, moça. Ela segue olhando? É tão hipnotizante assim? Uma caixa vazia? Uma caixa vazia? Beleza. Beleza. O que que é? Kelly foi de Vasco. Kelly foi de Vasco. Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito gore. Isso é muito gore. Ele tá dando tchau pra mim com o meu próprio braço. Você é fanfarrão mesmo, hein? Você é fanfarrão mesmo, hein, né, meu querido? Ok. O que que eu deveria colocar agora pra tocar na rádio? Talvez hora de morrer? Ou o culto final? Mais o quê? Parece que algum sinal se misturou com o nosso. Eu tenho que aumentar e diminuir ali pra isolar esse sinal estranho. Aumentar e diminuir. Aumentar. Ok. Ok. Aumenta. Aumenta. Opa. Tá. E agora? É isso? É isso? Não, cara. Peraí, 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 peraí. Você tem que... Tá. Beleza. Não, não. Ainda não tá certo. Tá. Agora eu... Ah, eu tenho que mover o outro sinal. O outro. Ai, cara. Meio confuso esses botões aqui, hein? Tá. Confuso, confuso. Confuso esse sinal. Opa. Opa. Tá. Pera, 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 pera. Tô quase conseguindo. Quase conseguindo. Acho que é isso. É isso? Ainda não. Hum. Quase. Quase. Ajustando. Aê. Cara, que confuso isso aqui. Ok. Vamos lá. Agora a gente tem que diminuir o sinal. Aqui. Tá. Opa. Opa. Quase. 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 Não, não. Diminuiu demais. Tá. Tá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não. Peraí, 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 peraí. Eita, meu Deus. Quase. Tá. Tá. Uh. Quase. Aê. Muito bem. Cara, que difícil isso aqui. Isso vai adiantar. Beleza. Qual que é o meu objetivo agora? Acessei o inventário sem querer. Ajustamos os controles ali. Ok. Tá ajustado? Tá ajustado. Tá. E agora? Eu tenho que trabalhar. Ei, cara. Você não pode estar aqui. Eita. O bicho tá... Mas que diabos tá acontecendo aqui? Cadê a Kelly? Cara, a Kelly é grande, mas não é duas, tá? Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Olha. Cadê o bicho? Oi. Olha só onde tá a Kelly. A Kelly tá ali, ó. Meu Deus. Olha que ele vai te dar um beijinho. Nossa, e o bicho tá rindo. Olha lá, ó. Meu. Que isso, cara. Ok. Tá bom. De volta na sala de cinema do Mirage. Uhum. Vamos voltar. Cara, esse bicho... Ah, olha só. Tá mostrando aqueles curtas antes de começar o filme. Manteiga com pipoca. Ou pipoca com manteiga. Hum, delícia. Pipoca de cinema. Maravilhoso. Adoro esses desenhos assim. Com essa pegada bem antiga. Ah, muito bom. Hum, tamanho grande. Delícia. Gostoso demais. Pipoca de qualidade. Olá, amantes do cinema. Ah. Estamos felizes que vocês estão aqui. Ah, cuidado com a conduta dentro do cinema. Nada de pegação dentro do cinema. Nada de demonstração pública de afeto. Não entendendo o que eu tô falando, né? E você tá com fome? Oh. Oh. Que isso? Isso não faz parte do curta do cinema. Ai, é ele. É ele, cara. Meu Deus do céu. Avenida 98. Que isso? Ok. Ué. Como é que ele colocou alguma coisa aí pra rodar? Ele deve estar na sala do projetor. Isso é bizarro. Isso é... Ele é assim embaixo da máscara? Misericórdia. Misericórdia. Ok. Meu Deus do céu. Moço, você tá bizonho. Ok. Sumiu. Como é que ele passou na tela e ficou daquele tamanho? Meu, o cara virou uma entidade. Ele não é mais uma pessoa. Ele é realmente uma entidade. Que isso? Ok. E eu tô por aqui. Nossa, parece que tem muitos gritos vindo lá da sala de cinema. Peraí. Gritos? Ah, eu sei. Eles não estão assistindo Massacre da Serra Elétrica. Eles estão assistindo Nosferato, que é assustador. Mas não é pra tanto. Ainda assim, eu vou dar uma olhada lá e ver se as coisas estão bem. Tá, investigue a sala do filme. Cara, olha a gritaria. Olha a gritaria. Opa. Opa. Galera. Galera. A galera não tá bem. Mas o que? As portas não abrem. Ok. Ok. Ah, droga, sangue. O que é isso? Droga, 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 droga. Mas que porcaria tá acontecendo? Encontre o Ben. Encontre o Ben. Tá. Aqui não abre. Ben. Ah, o Ben tava preso, né? Ele tava preso aqui, ó. Na salinha de suprimentos. Ben, onde tá você? Nica. Nica, Nica. Eu tô aqui. Na sala de suprimentos. A porta tá trancada. Ok. O Ben, não abre. Hã? Como assim? Você consegue tirar o que tá trancando aí? Não. Essa barra de ferro tá presa na parede. Eu não consigo mover. Ben, tem algo. Realmente bizarro acontecendo aqui. Tem uma piscina de sangue. Lá na sala do cinema. Tem um monte de gente gritando. A porta também tá trancada. Não consigo abrir. Isso não pode ser uma pegadinha de Halloween. Isso não é uma pegadinha de Halloween. Ben, eu preciso de ajuda. Nica, o que tá acontecendo aí fora? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Meu Deus. O que ele vai... Essa doeu, hein? Essa doeu. Meu Deus do céu. Ah, droga. Eu preciso encontrar uma arma. Ah, eu já sei, meu querido. Eu já sei. É essa. Isso deve ajudar. Agora o quê? Ah, a porta resolveu abrir. E que tomar uma cacetada? Vem tomar uma... Tá escuro. Droga. A energia também. Eu preciso chegar até o porão. Porão. Tá. O porão tava pra cá, né? Tá. Não tô enxergando bolhufas. Porão. Porão. É aqui? Droga. Também tá trancada. Ai, 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 ai. Toma. E agora? Droga. Agora essa... Essa criatura tá me seguindo aqui. Eu preciso... Tá. Eu preciso chegar até o escritório do Phil. Escritório do Phil. Cara, eu não estou enxergando patavinas. Patavinas. Tá. Ai, 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 vai, 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 vai. Ai. Beleza. Beleza. Escritório do Phil. Eu não corro. Eu tô andando no passinho do qualquer coisa. Ai, eu tô nos banheiros. Ok. Eu tô nos banheiros. Tá. Então eu vou me guiar por aqui. Vou me guiar por aqui. Ok. Ahn... Vamos ver. Não, cara, eu não quero ir nos banheiros. Ai, meu Deus. Galera, tá muito difícil andar por aqui, cara. Tá, então aqui, ó. Aqui é o corredor. Aqui é o corredor? Ah, é pra cá o corredor? É pra cá, é pra cá o corredor. Olha, que safado, ele não deixa... Vai, 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 sai, cara. Toma! Toma na cara. Ok, ok, ok. Vamos pelo corredor aqui, vamos. Isso, eu vou beijando a parede. Eu vou beijando a parede até chegar. Droga! A porta também não abre! O que que tá acontecendo? Nada disso, faz sentido! Por favor, Phil, me diga que você chamou a polícia. Vocês vão me esconder daquela porcaria. Já sei, no banheiro dos homens. Tá, vou ficar trancado lá, até que o Phil chame a polícia. Beleza, então vamos voltar pro banheiro dos homens. Objetivo, vou até o banheiro dos homens. Quer ver que ele vai aparecer de novo? Ele vai aparecer de novo, eu vou ter que dar outra porrada na cabeça dele. Ó, 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 ó. Vai, 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 vai. Toma! Toma, é só pra eu me perder. É só pra fazer eu me perder. Porque, ó, onde é que eu tava? Ó, ó, ele me deixa todo perdidaço aqui, ó. Tá, ali é o banheiro das mulheres, banheiro dos homens. Cheguei, cheguei. Vou me esconder, vou me esconder. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Fecha, fecha, fecha. Ok, ok, vai. Isso, fica aí, Phil. Fica aí, meu querido. O bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Oh, o que é isso? Olá. Hã? Olá, saco de carne. Mas que coisa maldiçoada é essa? Por que você se esconde? Eu estava me divertindo. Por que você tá fazendo isso, sua peste? Eu me alimento... ...da sua carne... ...e dos seus medos. Oh, meu Deus. Eu não vou deixar você, ninguém, machucar mais ninguém. Sua porcaria. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero vestir a sua pele. Hã? Viste, cara, esse é muito bizonho, cara. Tirou a máscara. Tirou a máscara. Meu Deus, não, 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 não. Bate, dá uma tacada. Enfia o taco na goela. Enfia o taco na goela. Poxa, Ben. Achei que você ia fazer alguma coisa, Ben. Meu Deus. Ah, ótimo. Acabei com esse monte de coisa que eu tinha pra fazer. Hã? 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 Hora do Phil se alimentar. Nossa, vai se alimentar com a rosquinha? Hum, isso é tão gostoso. Ai, Phil. Você deveria comer uma alface, querido, pra ficar mais ágil. Hum, isso tava delicioso. Ah, droga. Eu esqueci de chamar a polícia. Ai, cara, é sério? Ah, pronto. Por culpa dele, todo mundo já era. 9-1-1? Ok. Nossa. Telefone. Telefone velho, cara. Ah. Pedaço de lixo. Esse negócio nunca funciona. É. Nem sei por que eu uso isso. O bicho tá na janela. Eu acho que eu posso usar o telefone dos funcionários. O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus. Ai, meu problema de gases. Eu tenho que tomar minhas pílulas de gases. Nossa, o Phil é todo problemático aqui, cara. Se a nossa salvação tá na mão dele, tá de sacanagem. Ok. Pílula de gases. Tomadas. Meu Deus, meu Deus. Ah, isso tá bem melhor. Agora, eu devo ligar pra polícia. Ok. Ok. Não, o Phil não passa aqui em uma portinha só. Eu lembro onde que tava, galera. O telefone. Aqui, ó. Vai, meu querido. Isso. Chama a polícia, meu querido. Ok, vamos tentar de novo. Tenta aí, Phil. Você vai conseguir. 911. Isso. Isso. Opa. Oi. O gatinho tá aqui. Significa que ele tá fugindo de alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hã? Esse também não tá funcionando? Que esquisito. Hã? Olha. O bicho tá sem máscara agora. Ele não anda mais de máscara. Meu Deus. Isso, gatinho. Isso. Isso. Me salva, gatinho. Whiskers. É o nome do gatinho. Tá. O Phil foi de vasco ou ainda tá vivo? Você pode me dar uma mãozinha? Nossa, que trocadilho bizarro. Ok. Acordei no porão. Tá. O rádio. Bem-vindos de volta. Aqui é o Billy Knight. Trazendo sua noite de Halloween favorita na estação 105.5. Ok. O filme de terror que está sendo feito no Mirage acabou de começar. A audiência vai amar essa atração. A audiência vai amar essa atração e a principal estrela é a Nika. Não acredito. Isso não pode ser real. Eu devo estar sonhando. Ah, isso é muito real, Nika. Eu quero brincar e você é o meu brinquedinho. Que tipo de gritos teremos essa noite? Billy? Billy? O que que tá acontecendo, Billy? O show tem que começar, Nika. Melhor você subir. As estrelas estão lá. Elas ficam lá em cima nas escadas. Ok. A audiência está te esperando e eu também. Meu Deus do céu. Olha como é que tá a mão dela. Droga. Nika, vai. Coragem. Você consegue. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Isso é muito gore. Isso é muito gore. Tá. Do outro lado. Do outro lado. Vai, 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 vai. Consegue. Vai. Isso. Isso. Beleza. Beleza, Nika. Você consegue, minha querida. Ok. Eu tenho que subir as escadas e dar um fora daqui. Tá. Pelo menos eu tenho aqui uma luzinha, né? Tenho uma luzinha. Ok. Ai, meu Deus. As escadas estão aqui. Oxi. O que é isso aqui? Uma mão de zumbi verde. Uma caveira vermelha, laranja. Tá trancado. Preciso achar uma chave. Hum, é puzzle. Caveira vermelha, mão verde. Tá. Será que tem outra pintura aqui, ó? Chapéu de bruxa branco. Opa, opa, opa. 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 Caldeirão roxo. Meu Deus. Esse é o Eric. Cara. Eric. Oh, meu Deus. Eu estou presa num pesadelo. É, Nika. Isso não é um sonho. É um pesadelo, né? Tá bom. Vamos lá. Então vamos mudar o símbolo e mudar a cor. Tá. O caldeirão é roxo. A caveira é vermelha. A mão é verde. E o chapéu é branco. Oh, deu certo. Deu certo. Pegamos aqui a chave. Chavinha. Agora eu posso sair? Posso sair, né? Pra dar de cara com o bicho. Tá. E agora eu tenho que subir as escadas pro cinema. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, pior que eu tô sem taco. Uh. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Tá. Não tem porta aqui, né? Pra fechar. Ok. Tá. O que eu tenho que fazer aqui pra verificar? Tenho que pegar alguma coisa aqui. Por que que eu vim pra cá, né? Não foi pra verificar nada, não. Acho que eu vim aqui porque o bicho quer que eu venha pra cá. Ok. O que que tá rolando? Umas coisas brilhando lá embaixo? Ué. Droga, não consigo ver nada. Meu, mas tem umas coisinhas acesas lá embaixo. Tá. Bom. Eu tenho que tentar alguma coisa. É melhor do que nada. Você vai tentar o que, minha filha? Você vai pular? Pulou. Hahaha. Pulou. Ok. O que que tá rolando? Ai, meu Deus. Ai, meu. Cara, a galera que entrou no cinema. Ah. Meu Deus do céu. O que é isso? O que que é isso? Samhain. Samhain. O que que é isso? Tá. Eu tenho aqui algumas letras pra pegar. Tá. Samhain. O que que é isso aqui? Ué. Ué, ué, ué. Ai, eu coloco essas letras aonde? Não consigo enxergar nada. Por que que eu peguei essa letra? Ah. A escolha. A escolha. As escolhas. Ah. As escolhas. As escolhas o quê? A escolha. Samhain é o nome de um... De um demônio? Tá. A escolha. Que o quê? Ai, peraí, peraí, peraí. Tá formando uma palavra. Hum, tá formando uma palavra. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Tá formando uma palavra em inglês. Harvest. Isso mesmo. As escolhas que plantamos. Harvest. As escolhas que plantamos. Ok, ok. Ok, ok, ok. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Cadê, cadê, cadê? T. Ah, certinho. Certinho, cara. Sem dúvida que é isso. Por que as escolhas que plantamos? Por quê? Ninguém aqui queria isso. Oxi. Oxi. Tá. É pra pegar isso? Ok. Meu, pra fazer isso daqui não é ser humano. É um bicho. Essa coisa... O cara se tornou um bicho. E agora? Enfia aqui? Enfia isso aqui aonde? Beleza. Lixo, lixo. Nada. Nada. Tá apagado. Opa. Opa. O que é isso? Ai, é tipo uma chave. Meu Deus do céu. Vou dar de cara com o bicho, né? Vou dar de cara com o bicho. Ai, cara. Beleza. Beleza. E agora? É pra sair? É pra sair? Qual que é meu objetivo? Tô sem objetivo. Trancou. Trancou. Dá pra sair por aqui? Dá pra sair? Ai, eu vou sair, cara. Cadê? Tá tudo trancado. Tá tudo trancado. Tá. Tá. Tô sem objetivo. Meu, por mais que eu clique aqui no objetivo, eu não consigo ir pra lugar nenhum. Ok. Ok. Tá. Será que eu tenho que subir até o Phil? Pô, vou ir até o Phil então, hein? Phil, tô indo até você. Oh, meu Deus. Não. É o Ben. Não. Isso não pode estar acontecendo. Pois é, Nika. Será que ele tá vivo? Meu, olha como é que ele tá. Ben, por favor. Você tem que levantar. Ben? Ben, tá vivo? Meu Deus. Filho da mãe. Filho da mãe. Fecha, fecha, fecha. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho que ir até o Phil. O que que é aquela coisa? Ai, eu tenho que achar uma arma e me proteger. Isso. Tem uma... Tem uma arma lá em cima. No cofre do Phil. Eu tenho que dar um jeito de chegar até lá. Ok. Ok. Vamos até o Phil. Vamos até o Phil. O Phil tava aqui, né? O Phil tava aqui, né? O Phil tá aqui. O Phil ainda tá aqui, cara. Phil, o Phil, o que está acontecendo com você? O que é aquela coisa fez? Ele tá vivo. Ele tá vivo. Oh, meu Deus. Você tá vivo. Nika? Phil, você pode se mover? Eu tenho que ir até o seu escritório. Tá? Não. Ah, já deu pra mim. Use o telefone. Ligue pra polícia. Que telefone, meu querido? Tá tudo arrebentado. Phil, o telefone se foi. Escuta. Você tem que me dizer o código. Pra abrir a... O negócio onde tem a arma. Cadê o Whiskers? Ele tava tentando... Ah, você tem que encontrar. Meu Deus. O gato tá bem. O Whiskers sabe se cuidar, Phil. Por favor, foque. Cadê o código do cofre? Meu Deus, o cara tá mal. Tá. É... Sete. Dois. Nove. Nove. E... Ixi... Já era. Já era. O Phil já era, galera. Sete. Dois. Nove. O resto eu vou ter que descobrir por mim mesma. Sete. Dois. Nove. Ok. Ok. Cadê? Cofre, cofre, cofre. Tá. Cofre. Sete. Dois. Nove. Um. Não. Sete. Dois. Nove. Dois. Sete. Dois. Três. Ai, meu Deus. Sete. Dois. Nove. Quatro. Cara, nós vamos ir na tentativa. E erro. Sete. Sete. Dois. Nove. Seis. Sete. Dois. Nove. Sete. Conseguimos. Sete. Dois. Nove. Sete. Peguei. Ok. Uma shotgun? Isso vai me ajudar a me manter viva. Eu e você, Phil. Ok. Ok. E agora? Qual que é o meu objetivo? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Tá. Eu acho que eu tenho que tentar tirar o Phil daqui. Phil? Phil? Não. Deixa ele ir. Faz. Seu doente. Droga. O bicho tá comendo Phil. Toma. Nossa. Meu Deus. Eu acabei de... Por onde ele foi? Pra onde? Vai, vai, vai. Vai. Não. Galera. Conseguimos. Toma essa. Toma essa, seu bestão. Meu. Agora que eu consegui, eu me lasquei. O impulso do tiro da shotgun me empurrou pra fora da janela. Caraca. O gatinho. O gatinho. O Whiskers. Whiskers. Isso não tem nada a ver com isso, tem? Ok. Ok. O bicho morreu, né? Oh, meu Deus. A minha perna. Oh. Ai, eu não posso me mover. Ah, pelo menos aquele monstro morreu. Oh. Quem disse? Quem disse? O bicho mutou. Olha. Meu Deus. Já era pra Nika. Já era pra... Ele levou ela. Cara, que tenso. Cara, que jogaço bizarro. Galera, esse foi o Massacre no Mirage, ou o Massacre do Cinema Mirage. Cara, esse jogo foi incrível. A demo já dizia que ia ser, né? Um jogaço. Mas, cara, o jogo completo tá impecável. Gráficos da hora, mecânica, os puzzles, a história. Show de bola. O fato de você controlar vários personagens em locais diferentes, que foram as vítimas do bizarrão, né? Do demônio palhaço. Cara, muito bom. Ambientação de cada lugar, ó. De tirar o chapéu. Eu gostei. E se você gostou, põe nos comentários pra eu saber. Deixe seu like. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau.